Nossa equipe foi ao bairro Santa Rita de Cássia, em Mariana, para conferir uma reclamação dos moradores quanto à falta de energia elétrica. Geraldo vive em constante risco com a fiação irregular que fornece energia para a casa onde mora. Isso porque, há cerca de 10 anos, de acordo com ele, o local não possui energia elétrica legalizada. Esses fios pegam fogo direto e reto. A mesma situação é vivida por Wagner, que mostra a escritura da sua casa comprovando que o local é registrado para o fornecimento de energia. E diz que já perdeu até eletrodoméstico devido à utilização desta energia irregular. Forno, geladeira que queima, forno, micro-ondas, tudo, você entendeu? Inclusive a vizinha ali queimou a geladeira dela, porque a energia, quando ela cai, certo? E quando ela volta, ela volta um pouquinho mais forte. É aí nesse momento que ela queima as coisas, entendeu? E ninguém sabe se entra 220 ou não. A rua Caetano Pinto fica no bairro Santa Rita de Cássia, em Mariana. Ela é toda estruturada e atendida pelo asfalto, rede de esgoto e coleta de lixo. No entanto, os moradores não possuem energia elétrica regularizada desde a construção da rua, tendo que fazer ligações irregulares em uma rua acima, que de acordo com eles é uma invasão. Nós queremos pagar, a gente não quer ficar no gato, certo? Porque um dia sim, um dia não, você entendeu? Então a gente, as pessoas da parte de cima, se sente prejudicada, porque lá cai a energia deles também. Então a gente quer uma coisa legalizada para nós. Segundo Anselmo, morador há 13 anos da rua Caetano Pinto, as marcações para a colocação dos postes foram feitas em 2019. Uma empresa de internet até chegou a instalar os postes que estão no local atualmente. Mas nem a internet, nem a luz chegaram no local. O que nós estamos precisando aqui é apenas colocar em prática algo que já está liberado pela própria empresa. A CEMIG já está liberado. Aproveitando, no ano de 2019, tiveram marcando essa rua Caetano Pinto, onde é documentada toda, e foi colocado certinho o local dos postes, os cabos de energia e tudo. Então quer dizer que ficamos aguardando isso. Agora coloca o passo do alimentação. Com essa falta de energia também, alimentos têm sido jogados fora. Eletroeletrônicos têm perdido. No momento que a nossa equipe gravava esta matéria, o vereador Gilberto Pereira chegou no local, acompanhado de um eletricista da prefeitura, que explicou aos moradores o que estava acontecendo. Em 2017, teve um processo licitatório na prefeitura para fazer a eletrificação dessa rua aqui, que é Caetano Pinto, Cibrão e Margarida Viana. Por cargas d'água, a gente não sabe, esse processo ficou parado dentro da prefeitura. Ele foi retomado no ano passado. Esse projeto já foi enviado para a CEMIG. A CEMIG, esse processo está em análise. E logo, logo já terá luz aqui. Você sabe me dar um prazo? Eu não posso dar um prazo porque depende da CEMIG. Com essa pandemia, alguns setores da CEMIG estão meio devagar. Mas eu não posso precisar uma data. Mas está dentro dessa gestão aqui agora. Só me explica de novo por que aqui ainda não chegou a energia. De acordo com os moradores, eles falam que outros locais aqui do bairro que são considerados como invasão, eles já possuem energia elétrica. E aqui, na rua Caetano Pinto, ainda não. Sendo uma rua que é praticamente toda estruturada, com asfalto, rede de esgoto, coleta de lixo, menos a energia elétrica. Eu acho que aqui houve um reúbe, está fazendo um processo de regularização dessas ruas. Para a CEMIG, quando você dá a entrada num processo da CEMIG, ela exige que um empreendimento seja regularizado. Todas as infraestruturas, meio fio, passeio, calçamento e parcelamento solo. Já houve aqui o parcelamento solo e esse processo agora está em análise. Por isso que não teve ainda, porque isso era antigamente considerado uma área de invasão. O vereador Gilberto se propôs a abraçar a causa dos moradores e levar o problema até o Legislativo. Onde for regular, eu já vou fazer o requerimento para o Executivo, juntamente com a Engenharia Elétrica e a Secretaria de Obras, está fazendo esse campeamento para levar esse recurso para a população, que é de extrema importância. Segundo a Prefeitura de Mariana, um projeto foi apresentado para a CEMIG e não foi aprovado. Um novo projeto está sendo realizado e será apresentado para a CEMIG novamente. Sendo aprovado, as obras começarão. Obrigado. Obrigado.